Pessoal, vamos falar sobre a mitada do Bolsonaro ontem no Twitter pra cima do DiCaprio, muito engraçado. E vamos aproveitar e vamos falar sobre algumas coisas referentes ao meio ambiente, que é um tema também que vai estar muito na moda esse ano. Essas notícias foram sugeridas por Sr. Feudal, Bárbaro Liberta e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito a gente. Se quiser pagar um cafezinho pra mim também, tem um botãozinho chamado Valeu aí embaixo. Eu agradeço a todo mundo que ajuda aqui. Pois bem, o que aconteceu ontem? O Leonardo DiCaprio entrou naquela campanha, que tem vários artistas americanos participando também, de incentivar os jovens brasileiros a tirarem o título eleitoral antes do dia 4 de maio. Vocês sabem, dia 4 de maio é o limite pra você regularizar a sua situação eleitoral se você pretende votar nessas eleições. Então é muito importante, se o jovem quiser votar, entre 16 e 18 anos é opcional, ir lá e tirar o seu título. E você que já tem título, convém dar uma olhada lá na página do TSE também pra ver se o seu título tá válido e coisa e tal. Existem algumas situações em que o título pode ser cancelado e o ideal é você ir lá e acertar isso. Até o dia 4 de maio você pode fazer isso. Passou do dia 4 de maio, meu amigo, se o seu título estiver irregular, você não vota. Enfim, o Leonardo DiCaprio participou dessa campanha e colocou ali ó Brasil é a casa da Amazônia e de outros ecossistemas críticos para a mudança climática. O que acontece lá importa para todos nós e a juventude votando é a chave para a mudança para um planeta mais saudável. Para mais informações sobre registro de voto no Brasil antes de 4 de maio, visite um site aqui, coisa e tal, título, tira o título hoje, hashtag. Enfim, deve ser um site da esquerda e coisa e tal, mas o que ele falou, o que vai falar o site é o que eu falei aqui, você tem que ir lá no site do TSE e tirar o seu título, se você quiser tirar o seu título, regularizar a sua situação se for o caso. E é lógico que a gente sabe por que a esquerda gosta de chamar a juventude, por quê? Porque o voto da esquerda é o voto menos informado, é o voto da pessoa que não se preocupa com política. É o cara que está focado na morada, na balada, na música, não sei o que lá, não presta atenção em política em si. E daí ele vai votar, ele ouve aqueles jargões bacanas, aquelas coisas legais e coisa e tal, e vota de acordo com aquilo. Esse é o típico voto da esquerda, não é a pessoa que para para pensar, porque se você parar para pensar, a pauta da esquerda simplesmente não se sustenta. Enfim, por isso a esquerda faz tanta questão da juventude. Só que aquilo que eu falei para vocês, que essa supremacia da esquerda, que já foi muito grande na juventude, já não é mais tão grande assim. A população como um todo, e principalmente os jovens, que justamente têm mais acesso à informação, acabam sendo muito mais bem informados do que eram na minha época, quando eu era jovem, por exemplo. Então, esse efeito, eu não sei se vocês vão ganhar muito com isso não. De qualquer forma, o Bolsonaro respondeu aqui, obrigado pelo seu apoio, Léo. É realmente importante que cada brasileiro vote nas próximas eleições. Nossas pessoas, nosso povo, vai decidir se eles querem manter a soberania sobre a Amazônia, ou querem ser comandados por bandidos que servem a interesses estrangeiros especiais. Mandou ver. Bom trabalho no Revenant. Revenant foi um filme que o DiCaprio fez algum tempo atrás, que ele estava fugindo de um urso. Eu não sei, eu não vi esse filme não. Enfim, é... Muito engraçado isso daqui, né? Esse negócio, esse papo da soberania da Amazônia e coisa e tal, vocês sabem, eu tenho altas reservas à posição do Bolsonaro sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu concordo que ainda é melhor ter gente local brasileiro cuidando da Amazônia do que ter esses organismos internacionais que, no final das contas, só fazem besteira. Só querem, na verdade, ajudar aos próprios países, né? E aí, pra complementar, ele ainda foi aqui embaixo e ainda botou assim, ó. A propósito, a imagem que você postou quando você falava sobre os fogos na Amazônia em 2019 é, na verdade, de 2003. Tem pessoas aqui no Brasil que querem prender brasileiros que fazem esse tipo de erro aqui no nosso país. Ou seja, ele tá falando da lei das fake news, que o pessoal quer prender quem faz fake news e coisa e tal. Mas eu sou contra essa ideia tirânica. Então, eu te perdoo. Abraços do Brasil. Nesse caso aqui, a gente já falou, realmente, o DiCaprio. Não foi só o DiCaprio, não. O DiCaprio, o Cristiano Ronaldo, um monte de artista que falou sobre essa questão do incêndio na Amazônia, na verdade, usou foto de outros lugares, de outros incêndios, de outras épocas. Até porque, hoje em dia, a maior parte dos incêndios é em área que já é devastada de qualquer forma. Então, não dá uma imagem bonita como essa aqui, ó. Isso aqui foi em 2003, bem na época do Lula, tá? O Lula, que tava aqui na época comandando o país, ele lembrou de puxar isso. Todo mundo sabe que 2003 era o Lula. E, no final das contas, esse é o grande ponto, né? Enfim, uma bela invertida que o Bolsonaro fez. E o Bolsonaro tem usado muito esse truque de colar nesses artistas e pessoal que faz sucesso aí no mundo team. E é uma coisa ótima. Realmente, acaba tendo um alcance grande, né? Não sei se converte, vota, coisa e tal. Mas é uma boa estratégia. No mínimo, tem muita visibilidade, né? Aí, ou seja, todo o esforço que a esquerda que veio, não sei o que lá, vem, ah, vai votar, não sei o que lá. Botaram até um desenho animado aqui, olha que coisa, né? E, no final das contas, acabou que num... Ah, esse aqui que é o... Olha o barulhinho, coisa e tal. O barulhinho é o... Ah, entendi. Que coisa, hein? Tá, beleza. Então, assim, é... Todo esse esforço e coisa e tal, o Bolsonaro se colocou junto, é lógico. E fez o certo, né? Se ele falasse, não, não vai se alistar, não, é... Totalmente um contrassenso, né? Agora, esse tema aqui, ele lembra um outro problema que a gente vai ter muito sério, que provavelmente o DiCaprio vai estar envolvido também, apesar dele adorar passear de lancha pra cima e pra baixo, ele gosta de dizer que você não pode usar combustível e você que mora na Amazônia não pode limpar sua roça ali, não pode plantar nada, né? Ele pode andar de lancha à vontade pra tudo quanto é lugar do mundo. Esse ano, certamente, a gente vai ter isso daí. Olha essa reportagem que saiu no Washington Post, saiu dia 22 de abril agora, recente, falando justamente sobre a responsabilidade do gado no desflorestamento da Amazônia. Essa reportagem tem um monte de fotos bonitas aqui, mas o Brave, por algum motivo, não carregou as fotos, né? Mas o texto é o que interessa pra gente. E o texto aqui, o que eles falam é reclamando justamente da destruição da floresta amazônica, e aí já mudaram agora, ao invés de dizer que ela produz oxigênio, eu tô falando que ela é um funil de carbono, ela consome carbono, gás carbônico. E eu não sei se isso é verdade, se isso procede ou não. Como eu disse, a tendência é em florestas em crescimento, isso certamente é verdade. Em florestas maduras como a Amazônia, eu não tenho tanta certeza assim. Mas o ponto aqui é que, mais uma vez, o que o pessoal faz? Fica inventando desculpa pra dizer que não, que não pode explorar a Amazônia, que não pode mexer lá e coisa e tal. Qualquer coisa que você vai fazer não tem que ser bloqueado, né? E fica essa briga dessas forças socialistas internacionais contra a Amazônia, né? E aqui eles estão falando, o que eles estão pegando nesse artigo é justamente no gado. E o que eles falam? Estão brigando contra a JBS, tá? Estão querendo que a JBS discrimine de onde vem a carne que vai para os Estados Unidos, de forma que o consumidor americano possa decidir se quer comprar aquela carne ou não. E olha, essa ideia eu não acho ruim não, tá? Eu acho que é direito do consumidor se ligar Ah, não quero comprar carne que venha da Amazônia. Ele tem o direito de não fazer isso, não comprar isso. Eu não acho que no final faça tanta diferença assim. A carne tá muito cara no mundo todo, a maior parte das pessoas que busca carne vai buscar pelo preço mesmo, e a pessoa que realmente tem aquela preocupação e coisa e tal, ela não vai comprar aquela carne, vai comprar outra coisa e tal, mas no final das contas não faz tanta diferença assim para o Brasil. O que me preocupa é quando eles inventam essa ideia de que não, tem que proibir a carne, ou tem que fazer não sei o que lá, não, isso daí é um absurdo completo, protecionismo puro, mas o que eles estão falando aqui é não, eles querem, pelo que eu entendi aqui, eles estão falando aqui, lógico, estão criticando o governo brasileiro, falando o absurdo que é, não sei o que lá, do que é a Amazônia, que é o gado que vai tomando as áreas, e depois aí vem a soja, aquela história toda, e no final das contas botam umas fotos bem impactantes e coisa e tal, mas no final das contas o que eles estão falando aqui é isso, que tem que discriminar a carne que vem da floresta e que não vem, né? No final das contas é uma besteira completa, mais papagaiada climática, mas tenha certeza, esse ano isso vai ser um tema muito forte aqui no Brasil, é um tema que eles vão correr atrás de Bolsonaro, pode ter certeza. Olha só, o STF derrubou três decretos do Bolsonaro envolvendo o meio ambiente. E derrubou por quê? O pessoal falou aqui não porque... A Carmen Lúcia disse que a eliminação da presença de representantes da sociedade civil na composição dos órgãos ambientais prevista no decreto exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao poder executivo o controle e coisa... No final das contas, tem alguma coisa disso aqui na Constituição? Não tem nada na Constituição. A Constituição fala que o executivo vai criar o conselho ambiental e coisa e tal. Não tem nada de errado na forma como o Bolsonaro organizou o conselho. Mas não, o STF não é inconstitucional, porque tem que ter... Repara, eles estão legislando, eles estão querendo botar a opinião deles ali no negócio. Eles acham que tem que ter gente das ONG, que tem que ter gente dos governos estaduais e não sei o que lá. No final das contas, é uma besteira. Esses decretos, pra quem não entendeu, é um decreto sobre o funcionamento de alguns conselhos na Amazônia que decidem sobre questões ambientais e coisa e tal. E o Bolsonaro tinha feito um decreto retirando ONGs, tem um monte de ONGs que participavam do conselho, e os governadores dos estados amazônicos também. Foi retirado, ficou um conselho exclusivamente da União. E aí ela tá dizendo que isso daqui fere a Constituição. Só que não tem nada na Constituição dizendo isso. A Constituição diz que é o presidente que decide como é que é montado o conselho. Então, realmente, é claramente mais um avanço do STF querendo legislar, querendo executar, querendo fazer o governo aqui no Brasil. Um absurdo completo. E aí, de quebra, ainda tiraram outros dois decretos também na mesma linha de outros conselhos associados também e falaram, não, é, tá tudo ilegal, coisa e tal. Dá pra ver que o STF continua com a briga contra Bolsonaro, claramente. E nessa área ambiental, meu amigo, não vai ser fácil, não. Eles vão brigar mesmo. É uma pena. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.